A CIDADE NO BRASIL 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 Oremos Senhor nosso Deus A CIDADE NO BRASIL 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 da CIDADE NO BRASIL Naqueles dias V突erem h tens de me assistir pelo Nizi Chegaram à segunda ISATA E foram apresentar cumprimentos ao Governador de vez Quando se demorar além dos dias Fez-se-se com o João Pai O caso de Paulo dizendo A aquele homem dzień Félix deixou pôr ele E contra o qual Os brínceis dos senso de votos E hoje encedeu cùng os dêios apresentaram queixa, pedindo-se com a condenação. Respondi-lhes que não era costume dos volantes conceder a entrega de qualquer homem, antes de que o velho, de ter na sua frente os aposentadores e poder defender-se da aposentação. Viveram então aqui a Cesareia, e sem mais memórias, logo no dia seguinte, sentem-lhe no tribunal, onde é que comparecer o homem. Postos frente a frente, antecedor que não me caram, nenhum dos primos que o suspeitavam. São cinco, como eu, discussões acerca da sua religião, especialmente a respectiva de um século de Jesus, que morreu e que Paulo se lembra a estar de novo. Eu fiquei embaraçado perante um debate deste género e perguntei-lhe se criei Jerusalém, para lá ser julgado. Mas como Paulo falou, para que a sua causa fosse decidida pelo Imperador, Mandei-lhe com os seus pais e são pretos, até o Impera César. O abo ao Senhor. Graças a Deus. O Senhor tem o céu, o trono da sua glória. O Senhor tem o céu, o trono da sua glória. Bendiga-me ao Senhor, e todo o meu ser bendito, como vos abonçado. Bendiga-me ao Senhor, e não esqueçam-lhe dos circunfícios. Bendiga-me ao Senhor. O Senhor fixou no céu e no trono, Deus abençoe-nos sobre o deserto. Pensei o Senhor, todos os serejantes, drogados e escutadores da sua roda. O Senhor fixou no céu e no trono, Deus abençoe-nos sobre o deserto. O Senhor fixou no céu e no trono, Deus abençoe-nos sobre o deserto. Jesus revelará tudo o que eu vos disse. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja com o rosto. Ele está com o rosto. Mas é de Vosso Senhor Jesus Cristo segundo o Santo João. Glória a Vosso Senhor. Quando Jesus se manifestou aos seus discípulos, o tomado de Coríadas, depois de comer, perguntou a Simão Dio, Simão filho de João, amas-me tu mais do que estás? Ele respondeu-lhe. Ele respondeu-lhe. Sim, Senhor, tu sabes que amo. Disse-lhe Jesus. Apachei-te aos meus corneiros. Voltou a perguntar-lhe a segunda vez. Simão filho de João, amas-me. Ele respondeu-lhe. Sim, Senhor, tu sabes que amo. Disse-lhe Jesus. Apachei-te às minhas alegras. Em verdade, em verdade, pedi-lhe. Perguntou-lhe a terceira vez. Simão filho de João, amas-me. Pinto, entesteceu-lhe sobre Jesus de ter perguntado pela terceira vez, Salomar. Ele respondeu-lhe. Senhor, tu sabes tudo. Bem sabes que amo. Disse-lhe Jesus. Apachei-te às minhas alegras. Em verdade, em verdade, pedi-lhe. Quando eras mais duro, tu vês, tu te singias e andavas por tu querido. Mas, quando fores mais velho, estendrás a mão e outro te singirai, o que morarás quando não queres. Jesus disse-lhe para indicar o género de morte, quando Pedro havia declarado glória a Deus. Dito isso acrescentou sempre. Palavra da Salvação. Glória a Deus, Senhor. Neste dia em que nós começámos a nossa caminhada de acolhimento aos cintos das Jornadas Mundiares da Juventude, ao Acruz e ao ícone de Nossa Senhora de Salmos Público Mani, nós terminámos também o tempo pascal e dando modos para as festas de Pentecostes, para as festas do Espírito Santo. E nós vemos aqui que as leituras nos chamam a atenção para vários aspectos, todos estes dados na forma como nós damos testemunho. E, quando nós falamos em testemunho, com certeza nós somos convidados a refletir na forma como nós falamos, na forma como nós pensamos, na forma como nós agimos em favor de alguém. Enquanto testemunhamos, tem a ver ou a favor de uma pessoa, ou contra uma pessoa. E aqui, nós estávamos aqui, antes do versículo da Oralua, que dizia, o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas e vos recordará tudo aquilo que eu vos disse. Ou seja, nós temos aqui o Espírito Santo, na sua principal função, nos ensinar o que é que Deus, o que é que Deus quer cada um de nós. E nós vemos aqui que uma das coisas que nos é pedida é exatamente tarde, como com estes mártires, que nós hoje celebrámos com Maria Santíssima, como São Paulo, mas também como São Pedro, que nós espetávamos aqui no Evangelho. Jesus faz uma pergunta a Simão Pedro. E essa pergunta envolve um sentimento. Qual é esse sentimento? Simão, tu amas-me mais do que estes. A primeira pergunta já está explícita, o que é que Jesus está a perguntar? Nós estamos... Jesus perguntar a Simão Pedro em frente de nós. Tu amas-me mais do que estes pessoas que aqui estão? Ou seja, eu sou daquelas pessoas que gostas mais das pessoas preferidas. Quais o teu melhor amigo? Ou mesmo o melhor amigo? E aqui nós vemos que depois São Pedro vai numa ótica um bocadinho diferente, tal como Jesus estivesse a falar de uma coisa e São Pedro estivesse a falar de uma coisa completamente oposta. Quando a gente pergunta se alguém gosta de nós, é a mesma coisa do que perguntamos a alguém se nós somos a pessoa preferida dela. Não. Faz-se a diferença. Não é? Quando eu pergunto a alguém, eu sou teu melhor amigo? Ou tenho te melhores amigos? Ou sou um amigo normal? Em mim nós achamos que estamos um bocadinho completamente diferente. Porque eu, na minha forma de relacionar com um amigo, não é a mesma forma como eu relaciono com o meu melhor amigo, ou com a minha melhor amiga, a minha best friend, BFF, como dizem, os mais jovens e os mais modernos. E a gente completa de uma maneira diferente. A gente tem algumas coisas. Por exemplo, um amigo normal, há coisas que a gente sabe, como há coisas que a gente não sabe daquela pessoa, mas no BFF, o best friend forever, há coisas que ficam só naqueles dois. Há até aquelas piadas, que a gente troca os olhares, eu olho, por exemplo, para aquele moço, ou para aquele outro moço, e a gente percebe certas coisas, que a gente já tinha falado, porque somos tão amigos, que a gente basta colocar os olhares, que a gente compreende-se. E é isso que o João estava a perguntar a Simão Pedro. Será que nós somos assim, tão amigos, que a gente consegue compreender o que é que cada um quer dizer ao outro, se a gente usar palavras? E aí vemos que São Pedro está um pouco alegras, em que Jesus pedia uma coisa, e São Pedro pedia uma coisa, ou seja, São Pedro ainda não tinha perseguido, que era isso que Jesus queria pedir a ele, que eles fossem, os melhores amigos que eles fossem, best friend, ou seja, que houvesse aquela intimidade total, que quando eu passasse na rua e encontrasse aquela pessoa, ficassemos tão alegres, com quais passos de um lado ao outro da praça, que é isso que os melhores amigos fazem, ou então a gente não conseguisse estar muitos dias, sem parar um com o outro, ou sem jogar, porque a gente sentia saudades de falar do nosso melhor amigo, e agora estamos quase a entrar de férias, a gente vê aquelas comunicações, ai que eu venho ter tantas saudades dos meus amigos, eu venho ter tantas saudades vossas, que eu venho estar uns meses sem vos ver. É isso que Jesus nos chama a atenção. Simão Pedro, tu amas-me mais do que és, eu sou teu melhor amigo? E Simão diz, sim, eu gosto de ti, para mim é um amigo, és meu amigo normal. Mas não era bem daquilo que Jesus queria. E vai, Jesus pergunta, Simão, tu és meu melhor amigo? Sou para ti o melhor amigo? Simão ainda não está a perceber bem daquilo. Ele diz, sim, eu gosto de ti. E vai a terceira vez, e Simão Pedro fica triste. Porquê? Porque ele tinha percebido que afinal, não estava a ser tão bom amigo, como aquilo que Jesus podia. e isso acontece também mesmo, nas nossas vidas. Imaginemos que, vamos pegar outro exemplo para ser mais fácil. Os nossos pais, a nossa mãe espera para nós irmos à loja. Precisa em São Miguel fazer um mandato, fazer um recado. Ele diz, olha tu, vais à Fenor, eu preciso que tragas um quilo de maçãs. Pronto. E eu vou à loja, e trago um quilo de peras. Era aquilo que a minha mãe tinha pedido. Não. Eu fui à casa, a minha mãe fica chateada comigo, e diz, tu vai aprender, vais tocar as peras, para as mansões. E é isso que Jesus nos pede. Não às vezes, Jesus nos pede uma coisa, mas somos tão teimosos, podemos fazer as coisas da nossa maneira. A gente às vezes reclama e diz, ah, não, assim, não, não, não. E o que é que Jesus pede? Que nós abramos o nosso coração para sabermos o que é que Jesus quer de nós. E depois a gente diz, Jesus, eu quero que sejas padre. Outra, eu quero que sejas cactista. Outra, eu quero que sejas um estudante. Outra, eu quero que Jesus paz. E é isso que Jesus vai pedir, e se chama-se, dá-nos-te muito. Mas só que a gente não compreende muitas vezes como é que nós conseguimos saber o que é que Jesus quer que a gente vá comprar na loja. Assim, nessa comparação. E o que é que a gente precisa? Precisamos da ajuda do Nosso Senhor. Precisamos da ajuda do Espírito Santo. Para, no nosso coração, nós conseguimos perceber o que é que Jesus quer de nós. E nós, pela oração, sermos bons amigos. Pois, para nós sabermos o que é que a gente deve fazer na caridade. Às vezes a gente deve falar. Às vezes deve falar para lá. Às vezes deve deixar. Às vezes a gente deve perceber o que é que a pessoa precisa. Às vezes a gente deve falar com ela. Às vezes a gente deve fazer só a companhia. E é exatamente neste caminho de preparação para as jornadas da juventude. O tema das jornadas, o slogan que podemos dizer é Maria dirigiu-se apressadamente para ajudar na casa da sua prima. Isabel estava rávida. São João Batista. Já tinha a sua vida. E precisava de ajuda. Nossa senhora foi a sala e foi apressadamente nós também. Precisamos da ajuda dos professores nessas jornadas da juventude. É exatamente nisso que vamos fazer. Vão-nos pedir então ao Divino Espírito Santo. Vão-nos pedir aos São dos Mártires que nós hoje celebramos. Vão-nos pedir também a São Pedro e São Paulo. Para nós abrimos o nosso coração e nós percebemos o que é que Deus quer por nós. Isto é feito muitas vezes. É com várias missões. É com vários recalos que vamos fazer. Deus quer uma missão. Como um jogo. A gente para passar o livro tem que fazer determinadas coisas. A gente quer ser mais amigos. A gente tem que dar mais atenção, mais carinho do que estar atentos às pessoas. E é isso que vamos pedir aos senhores. O que é que a gente pode fazer para sermos cada vez mais e melhor amigos dos senhores. Seja válido aos senhores com isto. Seja válido aos senhores com isto. Tchau. Se sento dentro de ti a vontade de te amar Em gestos que te enfonte a audácia de surgar Mas fugindo os horizontes e o apelo a escapar Cada vez mais altos montes, cada vez mais altos montes E então tens em ti um pedacinho de Deus Rejo-nos certos no coração Respeto ao sonho feito em ti nos céus Liberta a vida da palma da mão Faz destes todos os caminhos teus De Jesus, percebiste, percebiste esta missão Ora, irmãos, para que este meio e o vosso sacrifício Seja assim que Deus Pai Todo-Poderoso Senhor, que deste meio e o vosso sacrifício Senhor, que deste meio e o vosso sacrifício Senhor, que deste aos santos mártires A graça de preferir a morte ao bocado Faça bem as nossas ofrendas E faça que ao servir o vosso altar Conseguiremos a voz do coração Por nós, Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Que é Deus como fosco Na unidade do Espírito Santo Amém Senhor, esteja como fosco Amém Corações ao alto Amém Demos graças ao Senhor nosso Deus Amém Senhor Pai Santo Deus Eterno Omnipotente É verdadeiramente o nosso Filho a nossa salvação Dá-nos graças a toda a parte Por Cristo nosso Senhor Depois da sua ressurreição Apareceu a todos os discípulos E à vista deles subiu aos céus Para nos tornar participantes da sua divindade Por isso, na valentura da alegria pascal Insultou os homens por toda a terra E com os anjos santos Proclamam a vossa glória Cantando numa só voz Amém Santo, santo é o Senhor Santo, santo é o Senhor Santo, santo é o Senhor Senhor Deus do Universo Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclam O céu e a terra proclam A vossa glória O céu e a terra proclam O céu e a terra proclam O céu e a terra proclam A vossa glória O céu e a terra proclam Amém. 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 Misceiros da fé. Amém. Aleluia. O Cristo. Celebrado agora do Senhor o Muriel da Morte e a Resolução do vosso Filho, nós ofrecemos o pão da vida e o cálice de salvação e vejamos graças por nos admitir-vos à vossa presença para vos servir deste Antos Mistérios. Primeiramente vos suplicamos que, participando no Corte e Santo Cristo, sejamos reunir o Espírito Santo num só corpo novo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a Terra e tornei-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Administrador Hélder e todos aqueles que estão ao serviço do vosso público. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adorcevam a esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-vos da luz da vossa presença. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e damos a graça de participar da vida eterna. Convente a Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, desde o princípio do mundo, viver na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo em Cristo, a voz é o Espírito e o Poderoso, na unidade do Espírito Santo, pela honra e pela glória, agora e para sempre. Amém. No só coração e numa só aula, ousamos dizer, cantando, como o Senhor nos ensinou. Senhor, aceita esta oração, que te oferecemos com amor e fé, e faz-nos lembrar que somos irmãos, para rezarmos esta oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso nome, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Poupa o nosso, cada dia nos dai-nos, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis de ir em tentação, mas lembra-nos do mal. Senhora, aceita esta oração, que te trazamos com amor e fé, e faz-nos lembrar que somos irmãos, para vivermos esta oração. Liberai-nos-te do mal, Senhor, e dai-nos a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, beijo-vos a paz, dou-vos a minha paz, que não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa igreja, e dá-lhe união e a paz pela vossa vontade. Vós, que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor seja sempre convosco. Amém. 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 Mil outras vozes Estou muito mais Velozes Para-me trazer para Eu avançarei Avançarei No meu caminho Agora eu sei Que tu comigo Vens também Aonde Pois aí estarei Sem medo Avançarei O Senhor É meu pastor Sempre Avançarei Ele Vim ao meu andar Sem medo Sem medo Avançarei Avançarei O Senhor É meu pastor Sem medo Avançarei Ele Ele Vim ao meu andar Sem medo Avançarei Confiar Confiar O Senhor Avançarei Avançarei Ele É meu pastor Avançarei O meu caminho, agora eu sei, que tu comigo vais andar, aonde forres, aí estarei, sem medo avançarei, avançarei. O Senhor é meu pastor, sem medo avançarei, avançarei. O Senhor é meu pastor, sem medo avançarei. Ele vinha ao meu andar, sem medo avançarei. O Senhor é meu pastor, sem medo avançarei. O Senhor é meu pastor, sem medo avançarei. Amém. 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 Moreno. Amém. 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 Passo a passo, grão a grão, convidamos esta construção. Não imaginas o poder que se deixaram na palma da mão. Revolha para baixo ao mar, como a morte doais navegar. Porque é o homem que acredita que tu tens força para remar. Aplausos 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 Aplausos